Ai, gente, vou ter que ligar aqui. Só um minuto. Alô? É da residência do Roberto Carlos? Ele tá aí? Saiu, mas foi aonde? Ele tá fazendo show? Tá no iate? Tem como você pedir pra aproveitar esse iate, ele passar aqui em Miami e fazer um show pra mim? Mas é caridade ligou na minha cara. O que você tá fazendo aqui? Ó? O que você tá fazendo aqui? É nada, eu tô puta. Você tá puta e resolveu ficar puta aqui no meu quarto? Me conta aí, já conseguiu o show? Não vou mentir pra você que não é da minha índole, tá? Olha só, eu tô tentando resolver essa história, tá? Mas tá bem complicado, porque todo mundo que eu conheço que tá fazendo caridade tá ocupada. Angelina Jolie não tá podendo fazer nada agora, tá? Aquele outro menino é... Esqueci o nome dele, o... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tá na segunda chamada e eu tô esperando o retorno de... Rei Charles. E eu tô esperando o retorno de Rei Charles. Que já morreu, né? É, já morreu. Menino, eu tô maluquinha. Então não é não, é o Cigano Igor. Não, o Cigano Igor não canta. Canta você então pra não dar problema pra gente? Eu? Não, imagina. Vai, canta, Dona Jo, faz um crooning rápido. Só faz a linda. Cover, cover. Ah, tá. Então peraí. Então vou fazer uma homenagem aqui, tá? Pra quem? Bete Carvalho. Oh, coisinha tão bonitinha. Tá ótimo. Tá excelente. Tá excelente, tá? Obrigado, sua avó. Tá ótimo, né? Tá? Eu só acho que você tem que fazer assim, tem que fazer, de repente, uma aula de canto, botar um pouquinho mais a vó no lugar mais afinada, botar um pouquinho mais de vibrato, aí assim, cortar o cabelo, mudar essa cara. Fazer assim, fica à vontade. Tem dia. Acho melhor eu ir pro mercado, né? Tá, vai então. Querida. Aqui! Ai! O Angel! Gente! Tem um Sharpei atrás de mim. Você tá vacinada? Só pra eu saber. Com certeza. A carteirinha tem dia. Posso te mostrar aqui. Olha aqui. Eu tava pensando que eu gostaria, tá, de repente, estar trabalhando no Mayer Day, no teu evento. Oi, amor. Nem falei com você direito, que eu não te enxerguei. Senta aqui. Olha, vai ter o evento. Você pode trabalhar. Vou trabalhar, vou querer. Ai, que... Vai ter, você pode trabalhar, só que mediante ao pagamento de 750 mil dólares, que é o valor do mercado aqui na América. Sim, normal. É, mas eu tava pensando em ajudar de uma outra forma. De repente, assim, tá divulgando no Instagram, numa rede social, ou mesmo sendo atração principal. Não tem como, a menos que dê muita merda na atração principal. Aí você pode trabalhar na produção. Não tem como. Eu sou artista. Não tem como. É que eu fechei uma parceria com a Balenciaga, né? Tava até pra te falar isso. Não, então, de repente... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer. Não é por conta de Balenciaga, porque... Nem ligo a Balenciaga. É mais pela coisa do... Do patriotismo mesmo. Entendeu? Salve lindo o pendão da esperança. Salve símbolo ao gusto da paz. Oi, gente. Chegou numa hora... Na verdade, assim, não existe hora pra... Você pode chegar em qualquer hora, né? Deixa eu te falar. Eu achei a sua camisa um pouquinho comprida. Isso aqui é o quê? Pênis? Isso! Ai, gente. Sai! Fala sério! Então, Michael, agora eu tô sendo... Deixa eu te levar pra cá. Que é a marca da gente. É... Eu queria te falar que eu tô trabalhando no evento e vou te colocar pra fazer alguma coisa. Claro! Então, era justamente isso que eu queria falar com a Angel. Eu já sei o que que eu posso fazer. O que que você pode fazer? Eu posso fazer o Aladdin. Não tem Aladdin no Mayer, Michael. Já sei! Você podia fazer lamberobics. Lamber o quê, Jéssica? Não, mais tarde. Isso aí a gente... Ah, eu gostei. É... Não, eu tô falando é lamba aeróbica. Que é lamberobics. Eu traduzi pro inglês. A dança? Sim. Ah, não. Acho que não tem muito a ver comigo. Claro que tem. É dança típica do teu país, da Bahia. Não, não sei. Faz, amor. Vamos fazer. Você tem um super molejo. Bora lá ensaiar. Será-se? Será-se? Ai! Tá ótimo. Essa vida de bombeira... Essa vida de bombeira... Essa vida de... Eita, caralho! Peraí, 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 peraí. Respira, respira. 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 Que que você quer? É... Me segura aqui que eu vou só ver o negócio ali em cima. Não, peraí. Não precisa subir. O que é que você quer subir? Não precisa subir, não precisa subir. Eu só quero tirar um sarro, merda! Lesado, não entende as coisas. Não está percebendo que eu estou consertando uma coisa importantíssima, inclusive? Consertando o quê? É o... É uma emergência, cara. Que o governo americano me impediu que as plantas saiam um monte de mercúrio, uma coisa esquisita, é perigoso, pode vir alienismo, um monte de coisa esquisita e é melhor consertar pra salvar todos nós. Salvar de quê? Saiu uma emergência. De quê? É o quê que essa emergência está fazendo? É uma emergência! Mas da onde? Do quê? É uma emerg... Como é que estão os LEDs, Ericsson? Jabulani, eu não mandei tu cancelar teu evento? Não, cancelei e nem vou cancelar. Mandei fake news pra toda Miami. Mas tá ferrada que teu fake news não vai adiantar nada porque Angel vai mandar trazer 150 cringos. O que são 120 gringos perto de todas as bichas de Miami, meu amor? A gente vai invadir isso daqui, vai ser tipo aquele filme independência gay. Coitada! Tu vai ter que achar outro buraco pra mexer essas bichas. É exatamente isso que eu tô procurando, vovazona. Gente, é o seguinte, eu vou deixar vocês aqui discutindo, botando filme, não filme, e aí vocês resolvem isso e depois eu volto. Tá certo? Não, você vai ficar. Você vai botar a luz aqui que eu quero super caldo, verde e amarelo assim, ó. Que verde e amarelo? É cores do arco-íris. Não! Arco-íris. Você não vai me desobedecer. Olha aqui, eu conheço ele há mais tempo que você. O que ele é céu? Mas quem manda sou eu. Não me pressiona! Dê o do pinta. Dê o do pinta. Dá licença. Tá vendo? Tem certeza que vai querer desafiar a Tereza Tizinho, dona do mexilhão fomegante, viúva de finada? Ah, que o último que me desafiou não tá nem pra poder contar a história. Claro, você abduziu ele, né, nova mãe? Ah, sai pra lá, Lady Gaga sem verba. Que que é isso? Tô machucando sua insignificância, sabor tutti-frutti. Não olha pro lado quem tá passando é o bonde. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha pro lado quem tá passando é o bonde. Se ficar de carrozada, a porrada come. Cara, meu evento tá bombando. Geral confirmando. Amei. Ferdinando, tô precisando bater um papo com você. Olha aqui, quem tem papo é pelicano, tá, garota? Falar em papo, troca o lado comigo, só por causa do... Vai. Mas eu tenho papo dos dois lados. E olha aqui, seu evento tá estragando o meu, e eu não estou com o dom do perdão hoje. Não vem de agressividadezinha, não, que eu tô aqui pra fazer você brilhar, viado. Ah, tá, tá postando no meu saco que é agora que eu faça o cover da Vevetta no seu evento. Ah, Vevetta só se for grávida de quadrigêmeos, né? Que que é? Aí, pá, que isso? Ah, é água termal? Adoro. É isso? É água de chuca, babaca. Ah, que ridícula. Deixa de ser sem noção, Ferdinando, eu tô precisando de um talento, cara. Me ajuda. Tá puxando o meu saco só porque seu evento tá micado e o meu tá bombando. Pior. Peraí, uma pessoa que cancelou, meu primeiro cancelamento. Ih, quando começa assim... Gente, como assim várias pessoas cancelando? Angel, me ajuda, cara, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Socorra! Socorra! Sério, socorra. Deixa eu fazer a Ariana Grande no seu evento. Ariana imensa, né? Ostras, eu arraso. Deixa eu ver, você é de Ariana. Eu arraso de Ariana, põe aí. Ah, Ferdinando, não tá legal. Ai, Paulo, certo. Tenta uma coisa brasileira. Tenta uma coisa brasileira. Poxa, eu sempre arraso de Ariana. Então, vamos fazer uma brasileira, tipo assim, uma Cláudia Leite, pode ser? Cláudia Leite, você não tem corpo pra isso, Ferdinando. Eu arraso de Cláudia Leite, certo? Bota, deixa eu ver. Ferdinando, Ferdinando, deixa eu te falar, tá excelente, tá igual Cláudia Leite. Então você gostou. Tá idêntica, idêntica, idêntica. O que acontece é o seguinte, o americano vai vir aqui, vai olhar pra você, não vai localizar Cláudia Leite em você. Olha aqui, vamos procurar um outro ícone brasileiro. Vamos, entendeu?